Música Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Eu tô no baile eu tô curtindo rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Pra você que tá com seu namorado, não desanime É pra amar até o fim da vida Mas pra quem tá solteiro, levanta a mão aí, vem ó senhor Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Eu vim pro baile, eu tô curtindo o rodeado de gostoso É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Eu vim pro baile, eu tô curtindo o rodeado de gostoso É tchau pra quem namora